Boa tarde pessoal, aqui está minha bateria Older in Rock Com dois surdos, pumpo, stone, caixa E agora eu estarei mostrando um pouquinho pra vocês Eu fiz com meus pratos da Sebiun da Liga B8 E mais esse que estarei colocando da série Herp As polegadas deles são quase as mesmas Mas eu gostei do som com os dois juntos Que ele dá No caso, stacks Só escutem Bem apertado Solto É isso pessoal E aí E aí E aí E aí E aí E aí